A Sheila, o Robson, a Carlinha, a Aline, a Giovanna, o Cleiton. Olha quanta gente tem aqui. Passaram os outros também, tá? Só estou falando os nomes que eu estou vendo. O Felipe, a Letícia, passaram no vestibular, eles estavam lá firmes e fortes na aula. Até dia de feriado teve a aula e a galera estava firme e forte. Olha que chique. Por isso que a gente tem que gravar, né? Isso aí, gente. Vamos para o pensamento positivo, né? Vamos todo mundo, firme e forte, que a gente vai acabar. Bruna, olha lá, Bruna, fala eu também. A Bruna também vai passar. Galera toda, tá? Deus vai ouvir Franciari e nós vamos estudar. Vamos embora. Força e fé. Então, pessoal, fala meu nome. Jéssica, falei. Jéssica também vai passar. Vamos lá, galera. Então, vamos começar a aula hoje. Hoje, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver... Nem sei se foi compartilhado a figurinha de hoje para a divulgação da aula. Olha, tem gente que ligou a câmera. Que legal. Tudo bem com você? É pratinha isso? É seu nome? Oi, que legal. Ligou a câmera. Eu gosto muito quando vocês aparecem. Porque, em geral, eu fico falando com fotos, né? Mas vamos lá. Tem problema, Vanessa. Não tem câmera, não tem problema, não. É que eu gosto quando aparece, né, gente? Porque, pelo menos, eu fico sabendo de vez em quando. Ah, gente, fala nisso. Falar em aparecer. Maior sucesso. Nossa festa de Halloween. Adorei. Vamos organizar uma festa daqui uns dias com outro tema. Uma festa do pijama, uma festa do óculos, do chapéu. Não sei. Vão dando ideias aí. Para a gente ter um próximo tema. Ou em inglês ou em português. Vamos ver. Novembro. O que tem em novembro? Para a inglês tem Thanksgiving. Não sei. Vamos pensar. Depois vocês me mandam as ideias. Festa do pijama. Eu sempre estou de pijama. É, festa do pijama agora, todo mundo em casa, não vale, né? Festa do chapéu é bacana. Eu também estou de pijama. Eu coloco uma camiseta bonitinha aqui, ó. Só para vocês não assustarem. Mas o resto é tudo pijama e chinelo. E meia, às vezes, também. Festa de Natal. Ó, Lourenço. Que boa ideia. Festa de Natal é bacana. Antes da gente sair para o Natal. Gostei da ideia do Lourenço. Muito bom. Quase não vai estar calor aqui para a gente colocar os negócios de Papai Noel. Adorei, Lourenço. Vamos amadurecer a ideia. A festa do chapéu dá para ser em novembro. E festa de Natal dá para ser em dezembro. Vou jogar no grupo lá, tá? Dos professores, para a gente conversar. Festa do pijama. O povo gostou de festa do pijama. Macacão de unicórnio é tudo, né, gente? Festa das profissões. Ideia boa. Cada um coloca uma roupa que lembra a profissão. Boa ideia também. Bom, gente. Ideia de festa a gente tem aqui para um ano, né? Nós vamos trabalhar. Ó, jaleco, né? Quem vai fazer na área de biológicas. Ah, se deixar aqui eu fico só lendo os recadinhos de vocês. Ó, festa de profissão é interessante. Aí eu não dou aula, porque eu gosto de ouvir vocês falarem. Mas vamos lá. Vamos trabalhar, porque hoje é língua portuguesa e é muito importante. Hoje eu tenho um monte de dicas para dar para vocês. Tá, pessoal? Bom, pessoal, semana passada foi puxado na gramática, né? Vocês estão vendo minha tela lá do slide? Sim. Sim? Ótimo. Sim. Beleza. Obrigada por responder. Então, semana passada foi puxado na gramática, né? Eu preciso dar continuidade a algumas questões, mas hoje eu resolvi que a gente vai fazer um exercício. É melhor trabalhar nesse sistema de revezamento, por quê? Passar no vestibular é igual joga bola, precisa treinar, né? Como você pega as aulas da semana passada, Felipe? Eu disponibilizei slides, se eu não me engano. Se eu não me engano. Felipe, é interessante você entrar no grupo de WhatsApp, porque a gente costuma disponibilizar. Eu acho que eu passei, Letícia, os slides. Mas se eu não passei, eu passo hoje de novo. Vamos fazer assim, ó. Ó, hoje é aniversário da Andressa. Depois a gente canta parabéns para você, Andressa. Todo mundo junto. Que dia foi a última aula? Foi na segunda-feira passada. Ó, então, gente, em geral eu passo os slides depois da aula, porque eu sempre faço anotações, tá? E tem nos grupos de WhatsApp. Aí, quem for novo, eu vou dar uma colher de chá hoje, então eu compartilho o slide da aula de hoje e da semana passada, tá bom? Me lembrem lá no finalzinho da aula, manda... Ah, tá aqui, ó. Tem alguém lembrando para mim. É verdade, tem aula gravada no canal. Eu esqueço que disponibiliza. Tem no site? Me ajuda aí no site. Tá gravada a aula e vocês podem ver. Eu não sei se os slides estão no site. Estão no site? Pronto, eu não sei te dizer agora, mas eu vou descobrir. Só um minuto. Olha lá, a Patrícia já dá informação para nós aqui. É igual o CNN Globo News, gente. Informação da hora, tá? Mas a aula, a aula em si, tem no YouTube. A Thalia já colocou até o canalzinho do YouTube, tem o link, tá? Mas aí, de qualquer forma, se vocês me pedirem no grupo de WhatsApp, eu mando e assistam a aula lá, que tem tudo, tá? Bora trabalhar. Aqui que eu tô. Então, vamos lá, gente. Nossa aula de hoje vai ser de dicas, de... Vai ser igual a primeira aula que eu fiz, tá? Dando... Quem tá aí desde a primeira aula vai ver que a gente resolve exercício, coloca exemplo, tudo ao mesmo tempo. Então, aqui, são algumas palavras, só para começar a esquentar, que se escrevem separado. E, em geral, aí é meu feeling, eu vejo isso escrito em WhatsApp, em e-mail, em Facebook, em Instagram, essas coisas todas, junto. Por exemplo, o quê? O que você está fazendo? Aí as pessoas colocam junto. Não, tem um espaço aqui, ó. A partir. A partir de hoje, vou estudar oito horas por dia. Então, esse a partir é separado. De novo. Você aqui, de novo. Separa. Com certeza. Também separado. Com certeza. Vou passar no vestibular. Agente. Esse agente aqui, tem o agente emendado e tem o agente separado, tá? Esse agente aqui é sinônimo de nós, né? E a gente usa em linguagem informal. A gente... A gente saiu final de semana. Então, sinônimo de nós. Quando é junto, é de agente secreto, igual 007, tá? É o agente secreto que é junto. Por isso, também separado. Ai, prof, tão óbvio, né? Não, tão óbvio, mas às vezes a gente esquece ou a gente acha que sabe, tá? Isso aqui é só um lembretezinho e vai estar lá no material de vocês. Agora, vamos lá, pessoal. Como eu tinha me organizado para nós praticarmos essa semana. Semana passada e retrasada, a gente viu algumas coisas e hoje nós vamos fazer os exercícios. Como que vocês preferem? Vocês preferem que eu deixe o slide lá e dou dois minutinhos para vocês fazerem? Ou vocês querem que eu leia e a gente faça junto? São quase 100 pessoas para opinar. Alguém vai ter que falar comigo. Fazer junto? Eu vou fazer junto, Pronto. Eu acho que é melhor fazer junto. Então, vambora. Então, vamos lá. Então, assinale a frase em que o uso do porquê está errado. Lembra dos quatro porquês? Como que é o porquê para a pergunta, gente? Porquê de pergunta? Porquê separado? Separado. Porquê de resposta ou explicação? Junto. Quando for o último ou a única palavra da frase? Separado com acento. Muito bem. Quando for substantivo? Separado com acento. Junto com acento. Muito bem. Sabem tudo? Então, vamos lá. Assinale o porquê que está errado. Você sabe porquê ela foi embora? Certo ou errado? Alternativa. Certo. Certo. Por que você quer saber isso? Certo. Começa de frase. Isso. Essa decisão foi tomada por quê? Letra C. Isso está errada. Deveria ter acento em vírgula. Antes do porquê. Isso. Precisa de um acento ali, porque a última palavra da frase, a vírgula também colabora. A última, alguém sabe por que estamos aqui? Também uma pergunta é separada. Então, resposta letra C. Alguma dúvida sobre esse exercício? Não. Um pouquinho, né? Então, vamos. Oi? É, no caso da uma questão ali, se tivesse o porquê, daí seria... Alguém sabe o porquê? Na B? B de bola? Na B. Alguém sabe o porquê? O porquê, só que daí você teria que mudar bem a frase, tá? Você deveria dizer assim, alguém sabe o porquê, junto com o acento, de estarmos aqui. Ponto. Ah, entendi. Tá? Porque aí é uma pergunta indireta. Tá, Pamela? É uma pergunta indireta. Mas sim, se tivesse essa possibilidade de colocar o porquê, a gente muda um pouquinho a estrutura. Dois? Ótimo. Então, gente, alguns exercícios eu peguei só pra fixação, outros eu peguei de prova de verdade, tá? Esse primeiro exercício de fixação, em geral a gente encontra o material didático. Segundo é de concurso, ó. É, considerando as normas ortográficas vigentes em língua portuguesa, qual sequência de palavras preenche adequadamente as lacunas abaixo? O primeiro porquê, olha lá. Por que você está sempre de bom humor? Como que ele é? É, separado ou sem acento. Por que você está separado e sem acento? Perfeito. Sinceramente, gostaria de saber o porquê... Ah, separado com acento, sei lá. Tem acento. Ok. Mas é junto ou separado? É junto. É junto. Olha o ovinho aqui, gente. Quando indica que é substantivo, né? Quando tem um o ou um antes, indica que é substantivo. Então, é junto com acento. Renata respondeu prontamente. Por que estou viva? Como que é o último? Junto porque é afirmação. Por que... Na verdade, junto porque é uma explicação, né? Porque o junto com acento também pode vir em afirmação. Muito bem. Letra? D. Letra D. Muito bem. Muito bem. Anotou errado o quê, Bruna? É comigo? Agora eu consigo revezar, gente. Na primeira aula eu não conseguia. Não? Ah, então tá bom. Tá jóia. Vamos lá. Ótimo. Dando sequência. Pessoal, a gente vai ver, além de exercícios, um pouquinho de teoria, tá? Mas vamos praticar. Mal com um e mal com L. São palavras homófonas. Homófonas porque tem o mesmo som. A mesma fonia. Ou seja, elas são pronunciadas da mesma maneira, mas escritas de forma diferente. Alternativa abaixo, em que a palavra está usada corretamente. Isso corretamente é gramaticalmente correta, né? Estou me sentindo mal esta tarde. Como que é o macete mesmo, gente? Que faz pra saber se é mal com um ou mal com L? Bom e bem. Isso, olha lá o Felipe. Mal com U, sinônimo de bom. Mal com L, sinônimo de bem. Mal com U é adjetivo. Mal com L é adverbo. Isso. Legal. Perfeito. Então vamos lá. Estou me sentindo mal esta tarde. Estou me sentindo bem esta tarde. Tá certo? Fui mal na prova de química. Fui bem na prova de química. Errado também. Henrique foi muito bom amigo comigo. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Letra C. Eu vou fazendo o gabaritinho aqui do lado pra gente, pra eu colocar depois pra quem perdeu. Vamos ver o resto? O chefe da empresa sempre estava de mal humor. Estava de bom humor. Então esse mal é com U. Os professores dizem que Pedro é mal aluno. É bom aluno. Então mal com U. Resposta letra C. Alguma dúvida, pessoal, sobre mal com L e mal com U? Tranquilo? Vamos embora. Quatro. A palavra destacada está... Desculpa. A palavra destacada está corretamente grafada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Aqui é mas e mais. Como que eu sei a diferença entre o mas e o mais? Mas é sem o i, é contradição e mais é a lição. Então, o mais é sinal do mais e o mas é o nome de porém. A Francielle ali, ó, mais a Letícia, né? Mais algumas pessoas colocaram. Então vamos lá. Letra A. A existência de indivíduos com suas diferentes culturas faz com que o mundo se torne muito complexo. Mas essa convivência só se tornará possível se as diferenças forem respeitadas. Certo ou errado? Errado. 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 Aqui é mas, né? Porque introduz uma ideia oposta. Mas essa convivência... Letra B. A superlotação das cidades prejudica a qualidade de vida. Mas a busca por melhores oportunidades mantém o processo de migração rural para os centros urbanos. Certo ou errado? Errado. Errado. Também é o mas. Professora, como é que eu sei? Substitui por porém, tá? Quando substitui por porém, você pode usar o mas. Letra C. A tecnologia nos torna muito dependentes porque precisamos dela em todos os momentos. Mas ela tem proporcionado... Errado de novo. Errado de novo. É o mas. Letra D. As novas tecnologias de comunicação têm contribuído para a vida das pessoas de forma decisiva. Mais precisamente nas relações interpessoais de caráter virtual. Errado. Certo. 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 Certo por quê? Errado por quê? Desculpa, é que eu não consigo ver a E. Eu não sei se está inteira. Não aparece para mim. Vocês não estão conseguindo ver tudo? Está cortando? É da E, não. Não, a D. D. Ah. Letra D agora. Letra D. É, vamos de novo. As novas... Então, vamos lá. As novas tecnologias de comunicação têm contribuído para a vida das pessoas de forma decisiva. Mais precisamente nas relações interpessoais de caráter virtual. Certo ou errada? Está certo. Certo. Porque adiciona uma ideia. Letra D. Aí, vocês não estão vendo? Então, deixa eu... Agora, vocês veem? Sim. Estou só para a leitura, tá? As recentes discussões a respeito das desigualdades sociais revelam que ainda falta muito para serem eliminadas. Mas é preciso enfrentar questões fundamentais. Pessoal, esse exercício aqui tem frases muito bem elaboradas, tá? A não ser os mais que estão errados. Só que a sequência de orações estão muito boas, tá? É importante a gente perceber nessas construções para poder fazer uma boa prova de redação. Bom? Dá bastante ponto a esse tipo de sentença. Uma sentença bem elaborada, complexa, sem erros, tá? Então, vamos continuar. Aqui. Cinco. Indique as alternativas em que a locução D+, foi empregada de maneira correta. Lembram disso? Do D+, e do D+, separado, do D+, junto? A gente viu semana passada? Esta fruta é boa D+. Errado. Errado. Substituir por D-, né? Se a gente substituir por D-, a gente pensa. Então, essa fruta é boa D-,? Não, isso não existe. A prova estava difícil D+. Acho que fui mal. Errado. Errado. Estamos nas cinco. Esperei D+, por esse momento. Errado. Errado também. Os D+, alunos estão atrasados. Tá certo. Tá certo? Isso. Os outros alunos, né? Aham. Tudo... Me perdi. Tudo que é D+, sobra. Tem certeza que a D tá certa? D+, quando é sinônimo de restante? Ah, não sei. Agora. Tô confusa. Não, seria os D- alunos? Eu acho que estaria errado. Tá errado. Isso aí. Tá errado. Ó, os D- alunos, isso é estranho, né? Então, esse da letra D, significa o restante dos alunos estão atrasados, né? Os outros. Então, quando significa os outros, o restante é D+, junto. Tá? Agora, olha a letra E. Tudo que é de mais sobra. Então, tudo que é de menos. Né? A gente costuma falar isso. Tudo que é de mais ou tudo que é de menos. Então, a letra E está certa. Opa, opa. Dúvidas aqui? Jéssica? Não, professora. Tá certo. Patrícia, você manda de novo a lista de chamada, por favor, que o povo tá meio perdido. Aí, garota. Professor, só pra avisar também, os slides, eles estão disponíveis no site, tá? Aí, gente. Os slides também. Tá, eu tava perguntando. É, professora. Oi. Tá. Se substituir por D- e não encaixar, significa que não é de mais separado. Isso? Isso? Eu vou explicar de novo, porque tem mais pessoas pedindo aqui, tá, Gabi? Tá bom, obrigada. Então, é assim, gente. Eu vou pegar o exemplo certo. Tudo que é de mais sobra. Então, tudo que é de mais no sentido de muita coisa, tá? Substituir por D-. Tudo que é D-. Então, quando encaixa, separa. Encaixou o de menos, né? Separa o de mais. Certo? Com esse esqueminha fica mais fácil de entender? Encaixou? Separou. Encaixou o de menos, separou o de mais. Tá? E aí, eu tenho a palavra de mais no sentido de outros. Os outros alunos. Os demais alunos. Também é junto. E o de mais adverbio, né? Essa fruta é boa de mais. Quer dizer que ela é bastante boa. Ela é muito boa. É junto também. Tá? Então, o esquema é. Troca de mais por de menos. Nem que o resto da frase, obviamente, vai ter sentido contrário, né? Porque a frase original tá falando sobre demais e não de menos. Mas quando eu encaixo o de menos, eu separo o de mais. Agora ficou bom? Quem mais tinha perguntado? Ana Maria? Ótimo. Beleza. Essa explicação do de mais e do de menos, acho que tá no slide da primeira aula. Tá? Continuando aqui. Vou ficar controlando o meu tempo, porque eu falo muito. A única frase que possui o uso adequado do verbo perca é... Lembra? Alguém tinha me perguntado perca e perda? Perca não é tipo um pedido, uma ordem e daí perda é algo que não dá pra reparar. É. Perda é substantivo, né? E o perca é verbo. Então, vamos lá. Que eu nunca perca a esperança em mim mesma. Certo ou errado? Isso é um pedido, né? Acho que isso tá certo. É. Você tá pedindo pra você mesma, né? E observem aqui, né, gente? Menina fala mesma e fala obrigada. Essa concordância nominal, ela é importante. A gente até discutiu algumas questões de gênero e identidade, sobre a questão da concordância, mas pra gramática, ela é obrigatória. Menina diz obrigada e diz eu mesma. Tá? A frase tá certa. A perca da esperança leva-nos ao fracasso. Ah, e seria perda. Perda. E é um substantivo. Olha aqui, ó. Quando eu tenho um substantivo aqui do ladinho, perdão, um artigo aqui do ladinho, eu sei que vai ter que vir um substantivo aqui. Tá pedindo qual que é certo ou errado? Os adequados. Certo. Então, a gente já viu que a B tá errada. A C está. Vamos ver as outras. Letra C. Sua tristeza por causa da perca da sua irmã. Errada. Errada. Perda. Isso. A perca do emprego desestrutura a família. Errado também. O mesmo exemplo da letra B. Então, resposta certa, letra A. Isso. Beleza. Gente, e as pessoas falam muito isso. A perca e a perda confunde, né? Débora, você não entendeu a diferença do quê? Do perca e perda? A última coisa que eu expliquei? Isso. Tá. Eu já explico de novo. Então, principalmente quando for falar numa entrevista de emprego, é bom a gente parar pra pensar. Perca é verbo. É uma ordem. O imperativo do verbo perder. Não perca a esperança. Não perca o horário. Deixa eu pensar o que mais. Não perca a paciência. Não perca a paciência. Não perca boas oportunidades. Prof, na frase perca de tempo, seria perca ou perda de tempo? Perda. Perda. Ah, que dificil. Agora, perda é substantivo. É uma coisa que você perdeu. A coisa. Não é a ordem. Lembra que perca é um pedido, uma ordem. A gente teve nesse exemplo aqui... Deixa eu ver. Nesse exemplo aqui, a gente teve que eu nunca perca a esperança. Eu tô falando pra mim mesma. Tô dando uma ordem, um conselho pra mim mesma. Tá? Agora, a perda é quando você tá falando do sentimento ou do ato de perder. A perda de um amigo. Você não tá dando uma ordem. Não tá dando um conselho. Você tá falando sobre uma coisa que aconteceu. É o nome do acontecimento. É o nome do fato. É um substantivo. Tá? A perda do emprego. Né? A perda da esperança. Certo? Então, um da ordem, ou conselho, ou reflexão, igual a Thalia colocou ali. E perda é o nome do sentimento. Perda. Quer ler? Prof, desculpa, eu cheguei agora. Fala, Tamara. Você poderia explicar a 5? A 5. Deixa eu ver qual é. Quando você sai o número pra mim, eu fico perdida. É a de cima. Ah, o mais e o mais? Não. D mais. D mais. Junto, D mais separado. Você conseguiu pegar a resposta? Não, eu cheguei praticamente agora. Tá. Então, a resposta é letra E. Tá? Tá. Alternativa que está empregada de forma correta. Letra E mesmo, né? Anotei certo. Tudo que é demais sobra. Então, é assim, ó. A gente desenvolveu um macete. D mais. Quando você olhar a frase, você vai trocar pelo contrário, pelo D menos. Se encaixar D menos, separa o D mais. Encaixou, separou. Então, vamos testar. Tudo que é D menos. Essa frase faz sentido pro seu ouvido? Fica bom? Fica. Né? Então, encaixou o D menos, separa o D mais. Vamos testar em uma outra, ó. Lá na letra A. Essa fruta é boa de menos. Não é estranho? É. Então, se ficar estranho pro seu ouvido, você junta o D mais. Tá? Tá. Olha a letra D. Os demais alunos estão atrasados. Os D menos alunos, piorou, né? Ficou mais escurrito ainda. Então, o macete é esse. Encaixou o D menos, separou o D mais. Ah, tá. Obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida, minha gente? Sobre a 5, sobre a 6, tá tudo certo? Então, só repetindo. A 5 é a letra E, a 6 é a letra A. Podemos ir em frente? Então, vamos embora. Aqui. Então, pessoal, falei que hoje vai ser sobre dicas, né? Sobre coisas em geral. A gente já viu as classes de palavras na semana passada. E agora eu vou explicar algumas palavras que elas, às vezes, não tem uma questão muito específica dela dentro da prova. Principalmente no Enem, porque é interpretativa. Mas tem alguma palavrinha que te ajuda a responder. E outra coisa, eu não quero que vocês errem essas palavras na redação, tá? Então, vamos lá. A diferença entre meio e meia. Meio. Meio pode ser adjetivo ou adverbo. Ele é adjetivo, quer dizer, ele caracteriza ou qualifica um substantivo. Quando ele tá nessa situação, ó. Tomou meio litro de vinho. Então, esse meio aqui se relaciona à palavra litro. Meio litro. E significa metade. Ele tomou a metade do litro. E essa palavra aqui, ela é variável, como a gente vai ver. Ela pode ir para o feminino. Mas vamos ver agora quando o meio é adverbo. Ele anda meio cabisbaixo. O que é esse meio é mais ou menos cabisbaixo? É o jeitão dele, tá? E aqui é fixo. Quando é meio cabisbaixo, quando é meio alguma coisa no sentido de adverbo, você vai tentar trocar por mais ou menos. E não muda. Se fosse ela, eu não posso falar. Ela anda meia cabisbaixo. Se eu falar que ela anda meia cabisbaixo, significa que é metade da pessoa. Ela conseguiu dividir no meio. Então, essa metade anda cabisbaixo e essa não. Isso não existe. Não é possível. Tá? E quando for meia? Meia pode ser adjetivo. Olha lá. Tomou meia garrafa de vinho. Metade da garrafa. Então, esse meia da garrafa aqui é igual a esse meia do litro. Oh, eu coloquei livro aqui, gente. Está errado. É litro. Espera aí. Vamos arrumar já. Litro. Vivim. Pronto. Então, meia garrafa e meio litro significa metade adjetivo. Porque é uma característica da garrafa. Meia que você vai ter é a meia de botar no pé. Tá? Não existe ela estar meia triste. Porque meia triste, se ela estiver triste da cintura para baixo e da cintura para cima, ela estiver alegre. Ou na metade aqui, ó. Tá? Então, meia ou é metade ou é a meia de pôr no pé. Meio pode significar mais ou menos. E aqui, só atenção para lembrar para vocês que quando eu falo em hora, é meio-dia e meia. Porque meio-dia e mais metade da hora. Tá? Não é trinta minutos? O que é meio-dia e meia? É meio-dia, doze horas e mais trinta minutos. Então, doze horas e mais metade de uma hora. Então, quando eu vou me referir ao horário, é meio-dia e meia. Beleza aqui? Sobre meio e meia? Vocês já sabiam, né? Só para a gente relembrar. Então, fica ela anda meio cabisbaixa. Ela anda meio cabisbaixa, meio alegre, meio triste, meio desanimada. Ela pode andar do jeito que ela quiser. Só que ela sempre anda meio. Porque é mais ou menos. Tá? Então, no caso, o cabisbaixo que encaixa com o sujeito. Quando for ele... Ah, tá. Não, peraí. Calma, calma, calma. Sua pergunta foi muito boa. O meio concorda com o quê, né? Esse meio aqui, ele concorda com o quê? Ele concorda com o verbo. Que é o jeito que a pessoa anda. Por isso que aqui posso mudar e colocar o que eu quiser no adjetivo, que o meio vai continuar do mesmo jeito. Ela pode andar meio entristecida. Tá? Ó, ela anda meio entristecida. Vou escrever aqui no chat. Tá, depois eu coloco de fim a final. Vou até anotar aqui. Fim e a final. Deixa eu só terminar essa explicação aqui, ó. É. Ela anda meio entristecida. Olha lá. Foi muito boa a pergunta. Acho que foi a Tamara que perguntou. Então, gente. Esse meio invariável, que poderia ser ela anda meio triste, meio alegre, meio cabisbaixa. Esse meio, ele é um advérbio. Então, ele está modificando o quê? O verbo. O advérbio, ele não muda. Por isso que ele não vai para o feminino, ele não vai para o plural, nem nada. O entristecida, sim, concorda com o sujeito. Que é o adjetivo que tem que acompanhar o sujeito. Mas o meio, ele é um modificador do verbo. E ele não muda, ele não varia. Entendido? Sim. Ótimo. Prova, poderíamos explicar depois a diferença entre usar fim e final? Usar fim e final. Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Mas eu vou deixar anotadinho aqui. E eu te explico. Te explico. Se eu não explicar hoje, eu explico na próxima aula, tá? Porque eu acho que eu tenho que... Eu não entendi muito bem a tua pergunta. Se você tivesse que é fim e final, não é fim e afim? Yasmin? Tá, daí depois você... Ah, Bruno, acho que poderia ser tipo... Fim de semana e final de semana. Ah, tá. Tá, agora eu entendi. Não tem muita diferença. São sinônimos. O que vai ter é a questão da concordância, né? Um fim de semana, dois fins de semana. Um final de semana, dois finais de semana. Não tem muita diferença. Fim e afim, Gabi? Eu vou explicar na próxima aula, que daí eu já tenho até o slide meio ajeitadinho. Tá? Mas é mais ou menos assim, ó. Estou afim de você. Esses meios são afins com o meu objetivo. O afim junto significa propósito. Tá? E o afim separado é ter vontade de alguma coisa. Mas na semana que vem eu vou trazer um slide só sobre essas duas coisas. A Yasmin, que perguntou sobre fim e final, tá entendido? Se for no sentido de final de semana, fim de semana, lá não tem muita diferença, não. Tá? Só observa como que faz as concordâncias. Mas significam a mesma coisa. Fim de ano, final de ano, tudo significa a mesma coisa. São sinônimos. Se eu entendi errado a sua pergunta, você me corrige. Tá, Jai? Então, voltamos. Aqui. Aqui já foi. Opa, peraí, gente. Me perdi no slide. Sobre meio e meia, tá tudo certo? Podemos continuar? Sim. Ótimo. Olha lá. Então, agora vamos falar sobre devagar junto, devagar separado e divagar. Tá? Vamos começar com devagar junto. Devagar junto pode ser advérbio ou adjetivo. Aí nós temos que lembrá-la da aula passada. Tá? Por isso que eu vou trazendo cada aula um pouquinho dessas palavras. Porque se a gente não souber a classe gramatical, fica meio complicado. Então, devagar. Junto, ele pode ser advérbio. Como ela tá aqui, ó. E significa lentamente. Ela passa por mim muito devagar. Ela passa por mim muito lentamente. Advérbio de modo. Tá dizendo o jeito que ela passa. Tá? E esse devagar aqui relaciona-se ao verbo. A forma com que ela passa. Porque o advérbio, advérbio, relaciona-se, ele modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Só pra lembrar, aproveitando o exemplo aqui, ó. Muito devagar. Né? Eu tô vendo essa relação aqui de intensificação. Pois bem. Se o mesmo devagar, escrito junto, do mesmo jeitinho, também pode ser adjetivo. E significa lento. Então perceba, lentamente é de modo. Modo é o jeitão que as coisas acontecem. E quando é adjetivo, é lento. É a qualificação. Olha lá. O trânsito está devagar. Vou demorar. Esse devagar, ele tá relacionado ao verbo ou tá relacionado ao substantivo? Tá falando do está ou tá falando do trânsito? Eu não entendi a pergunta. O segundo devagar, ele é uma palavra que modifica outra palavra, que caracteriza outra palavra. Qual palavra ele caracteriza? O está ou o trânsito? Trânsito. Trânsito. Trânsito é o quê? Substantivo ou verbo? Substantivo. Substantivo. Então, qual classe de palavras que caracteriza o substantivo? Um, adjetivo. Então, o trânsito está devagar. Isso aqui é adjetivo. E você pode fazer a troca também, né? O trânsito está lento. Quando for sinônimo de lento, é adjetivo. Quando for sinônimo de lentamente, é adverbo. Tá? Aí você escolhe qual macete fica melhor pra você. Pra mim, eu olho assim, ó. O devagar tá relacionado ao quê? Ah, a passa. Passa é verbo. Então, ele é adverbo. Devagar tá relacionado ao quê? A trânsito. Trânsito é substantivo. Então, ele é adjetivo. É assim que eu penso. Tá? Escolhe qual dos dois macetes é melhor pra você. Continuando. Devagar. Separado. Isso aqui, gente, é bem raro, tá? Vocês vão ver muito em poesia. Aqui eu tenho uma preposição e mais um verbo. Então, eu tenho uma locução aqui, adverbial. Essa locução adverbial significa deixar vago. Esse vagar é do verbo vagar. De deixar alguma coisa vaga. Deixar livre. Ó, no exemplo, vocês vão perceber. Ela lembrou de vagar a mesa antes de sair. Fala a verdade pra mim. Alguém fala isso? Ela lembrou de vagar a mesa? A gente fala. Ela lembrou de limpar a mesa. De esvaziar a mesa. Tá? Então, esse vagar separado aqui, ele significa isso. De deixar vazio. De limpar. Deixar vago. E por que que tem esse D? Esse D é por causa do verbo lembrar. Tá? O verbo lembrar, ele pede a preposição de. Eu me lembro de alguma coisa. Então, o de, ele anda de mão dada com o verbo lembrar. E o vagar é o verbo que tem na frente. Eu podia... Lembro de sair mais cedo. Lembro de esvaziar a mesa. Qualquer verbo que viesse aqui, esse D ia ser o mesmo. Porque o D é a preposição do verbo lembrar. E o vagar é o verbo deixar vago. Certo? Esse devagar separado é o mais raro e mais fácil de identificar. Vamos lá. Agora, o divagar. O que mais cai, gente, em teste, em concurso, em vestibular, é o devagar e o divagar. Então, devagar também é verbo. Ó, perceba. Devagar ou é advérbio ou é adjetivo. Devagar é verbo. Isso significa desconversar, desvairar, delirar. Qual que eu desvairar duas vezes? E fantasiar. Ao invés de ir direto ao assunto, ele preferiu devagar. Ele preferiu enrolar. Né? Ele preferiu ficar falando, 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 falando. Isso que significa devagar. Aí, com D, I. Então, vai cair. Como que caem essas questões aqui no concurso de vestibular? Vai cair dentro da sentença, dentro da frase. E vai perguntar qual que é a escrita correta. Se é devagar ou devagar. Nenhum dos exemplos que eu dei pra vocês dá pra trocar. Ao invés de ir direto ao assunto, ele preferiu devagar? Não dá. Ou aqui. O trânsito está devagar? Também não dá. Porque o trânsito não fala. Devagar é uma característica de pessoa. De ficar enrolando, assim. Falar demais, igual eu falo demais. Tá? Beleza aqui? Podemos ir para frente? Nunca ouvi falar desse devagar? Então, esse devagar, Felipe, ele vai ter muito em coisa antiga, sabe? Em escrita mais antiga. Em poesia, né? Os poetas divagam sobre a semana de arte moderna. As divagações. Tem até um texto que chama As Divagações de Alguém Lá. Não lembro o nome do cara. Mas vamos lá. Vamos continuar. Só, sós e a sós. Então, a palavra só pode ser um adjetivo. E significa sozinho, solitário, sozinha, solitária. Então, eu vou usar só e vai poder variar, tá? Vai poder ser sós. Neste momento, preciso ficar só. Oi. Boa noite, meu amigo. Desliga o seu microfone. Isso, obrigada. Se você quiser dizer alguma coisa, você abre. Ou escreve, o que você achar melhor. Então, esse só, gente, é de sozinho, solitário. Ela prefere ficar só. Ela prefere ficar sozinha. Nós nos sentimos só de sozinhos também, tá? Ele varia muito pouco. Só varia por plural. E eu tenho só advérbio. Que significa apenas e somente. Percebemos um só resultado vitorioso na eleição americana. Percebemos um único resultado. Apenas um resultado, né? Aí eu teria que inverter aqui. Mas esse aqui é de um só. De um único, tá? Um só resultado na reunião americana. Eu só quero praia, né? Eu só quero praia. Eu quero apenas praia. Quero mais nada na vida. Quero apenas praia. Tudo bem. Não precisa se desculpar, não. Isso acontece, tá? Eu espero só passar de ano. Um não é sós. Aguenta aí, Diego. Já chega no sós. A sós. Locução adverbial. Que também significa sozinho. Os pombinhos estão a sós. Nós estamos a sós. O que que é importante aqui? Esse a sós, ele vem junto. Como se fosse um pacote, tá? Eles estão a sós. Ou eles estão só. Das duas formas. Ou eles estão a sós. Ou eles estão só. Sós não tá certo. A amizade é repetindo. Tem dois só. Tem dois só? Não, mas tem dois só mesmo. Aqui, ó. No título. Peraí, gente. Vamos ver o que que eu fiz. Sós, sós e a sós. Eles estão... Ah, aqui, ó. Aqui que tá errado. Tá, já... Oh, meu Deus. Já conserto. Tá errado aqui no título, tá? Essa partezinha aqui. Isso aqui que tá errado, ó. É só e a sós. Obrigada por avisar. Agora sim. Isso, legal. É bom que vocês me avisam, gente. Eu não acho ruim, não, tá? Quando tiver alguma coisa errada, avisa aí que a gente conserta. Entendido aqui, gente? O só de sozinho, o só de apenas, somente? Professora, então, numa frase, por exemplo. Nós gostaríamos de ficar a sós? A sós. E daí você precisa sempre usar o a sós. Tem que vir com o a. Tem que vir junto. Tá? A sós. É como se fosse uma... Vai pensar assim, uma caixa. Uma expressãozinha. Tem que vir junto. Ou nós queremos ficar só, ou nós queremos ficar a sós. As duas formas estão certas. Mas a sós é mais bonito, né? Eu acho feio falar. Nós queremos ficar só. Tá? Aí o que que vai... O que que vocês precisam prestar mais atenção? Eu também acho mais bonita, mas... No significado, tá? Se é sozinho ou se é somente. Que um é adverbio, outro é adjetivo. Agora vamos pro onde e o aonde. Ó, os dois são da mesma classe gramatical, como vocês podem ver aqui. Tá? Só que um dá a ideia de parado. Dá a ideia de permanência. E outro dá a ideia de movimento. Então, de onde eu tiro a ideia de permanência? De onde eu tiro a ideia de movimento? Do verbo que acompanha. Tá? Em geral, a gente usa muito em pergunta esses dois adverbios, ó. O restaurante onde fomos foi surpreendente. O restaurante tá lá parado. Certo? Vocês foram num restaurante, o restaurante tá lá paradinho. Então, restaurante onde fomos. O restaurante tá parado. Ou... Onde você mora. O lugar onde você mora tá parado. Você pode se movimentar, mas o lugar tá parado, tá? Isso, Débora. E a só separado. Você fala quando você quer ficar sozinho com outra pessoa. Isso aí. Então, voltando aqui. Então, o onde pra lugar parado. E o aonde para movimento. O aonde quer dizer para qual lugar. E olha... Presta atenção nos verbos. Eu vou usar aonde com o verbo de movimento. Ir, chegar, levar, entregar. Sei aonde você foi. Tira esse estado aqui. Olha lá. Opa. Gente, peraí que minha bateria tá acabando. Ai, aguenta o computador. Aguenta, aguenta, aguenta. Vou só verificar aqui, gente. Se tá carregando. Tá. É. Aqui. Então, aonde da ideia de movimento. Aonde você vai. Porque você tá aqui. Você vai se movimentar. Tá? Te encontro onde. Por quê? Porque você vai encontrar a pessoa num lugar parado. Você quer ir aonde? Isso aí. Por quê? Você tá em movimento. A ideia é que você vai se movimentar. Você quer ir... Olha o verbo. O verbo é de movimento. Você vai. Você vai sair do lugar e vai chegar no outro. Onde você mora? Onde você trabalha? Porque o lugar tá parado lá. Onde você fica? Onde eu te encontro? Porque a ideia é que você vai encontrar a pessoa num lugar parado. Se a pessoa tiver em movimento, como é que você vai encontrar ela? Tá? Em movimento. Você não vai encontrar. Tá? Então, Maria Júlia. Você quer ir aonde? Beleza. Porque é movimento. Onde você mora? Porque a tua casa tá parada. Certo? O donde, ele vai ser igual o onde, Enzo. Tá? Só é uma expressão mais antiga. Mas a regra é a mesma. Onde foram os meninos? Ótimo. Por quê? Porque os meninos não estão aqui. Eles estão em movimento. Tá? Agora, se eu dissesse assim, ó. Onde é o restaurante que os meninos foram? Ah, tu querendo saber do lugar parado lá. Do lugar fixo. Tá? Então, não seria onde? É. Onde? Ah, então, desculpa. Eu comecei a ler aqui. Deixa eu falar de novo. Então, aonde os meninos foram, tá certo. Porque eles estão em movimento. Eu não sei o lugar. Eu entendo que eles estão se movimentando. Agora, onde é o restaurante que os meninos foram? Por quê? Quero saber do endereço do restaurante, não do movimento dos meninos. Onde é a sua escola? Onde é a sua universidade? Porque ela não sai andando. Quem sai andando é você. Certo? Acho que agora eu desfiz, né? A confusão. Eu não posso ler e falar ao mesmo tempo. Senão, eu leio. Eu quero falar e daí eu acabo lendo. Onde você está indo fica certo. Sim, porque você está em movimento. Pensa assim, ó. Movimento... Deixa eu ver se eu coloquei um macetezinho aqui. Na minha cabeça, tá, gente? Eu e meus macetes da minha cabeça. Eu penso assim, ó. Onde é parado? Aonde é para qual lugar? Então, para tem A. Então, é A onde. Na minha cabeça funciona. Não sei se vai funcionar na cabeça de vocês. Eu faço um macete besta. Aonde vamos? Isso aí. É isso aí, Débora. Bom, Débora. Aonde vamos depende do teu contexto. Se você estiver andando na rua, né? Se estiver se movimentando, ótimo. Agora, se você quer saber o endereço do lugar, é onde vamos. Quem vai, vai A. Isso aí. Perfeito. Ótimo, mas a ideia é essa mesmo. A gente pegou a preposição A e botou no onde. Tá? Então, às vezes, o contexto aqui ajuda. É bacana também a gente observar a questão dos verbos, tá? Verbos de permanência, ó. Ser, estar, permanecer, esperar, ficar. Onde? Verbos de movimento. Ir, chegar, levar, entregar, né? Aonde eu entrego essa pizza? Então, o que que eu tô querendo saber? Como que eu faço pra ir, né? Onde eu deixei meu livro? Por quê? Porque o livro tá parado. Onde eu vou entregar a pizza? Opa, peraí. Então, eu já tô querendo saber o endereço. Tá? Lembra assim, A é parada. Ou é para onde? Tem A. E onde? É quietinho. Essa questão do onde e do aonde cai muito em testes seletivos. Sabe aqueles testes seletivos de prefeitura, do estado, quando tem prova, alguma coisa assim? Esses aí, cai bastante. Eu sei que vocês querem vestibular, mas em algum momento vocês vão fazer algum teste seletivo, né? Professor Pé. Fala, Bruna. Vai ser onde você vai ou aonde você vai? No exemplo, no caso, assim. Se você tá querendo saber do endereço, é aonde. Se você quer saber o caminho, é onde. Entendi. Tá? O parado, parado, é aonde? E quando se movimenta, aonde? Isso. Entendi, entendi. Isso. Olha lá, gente. Olha o slide. Parado, permanência, onde? Movimento, aonde? Vocês começam... Eu me confundi. Isso. Diga aonde você vai. Diga aonde você vai, que eu vou varrendo. Diga aonde... Lembra? Né? Ótimo. Ó, gente. A música ajuda, né? Lembrar. Vamos pro próximo. Aí, gente, eu coloquei aqui, porque eu falei que eram dicas quentes, né? Eu coloquei crase. Crase não é... Pessoal na música também, Andressa? Crase não é um assunto difícil, tá? Porque tem macete. O que vai nos pegar na crase, na verdade, são algumas regras de uso facultativo. Mas tá tudo aqui, tá bom? Eu vou ensinar pra vocês crase baseado no macete. Mas eu vou voltar no assunto crase, mais pra frente. Tá bom? Quando fica mais difícil, quando a gente falar das orações subordinadas e coordenadas, aí eu volto na crase. Hoje a gente vai de um jeito um pouco mais simples. Então, olha lá o slide. Vamos pensar na definição do que é crase. Se você entender a definição, você não vai ter problema nunca mais com a sua vida. Crase, gente, é assim, ó. É um A, artigo. E um A... Ai, como eu gostava de quadro pra explicar isso. E um outro A, preposição. Alguém muito esperto, em vez de escrever o A duas vezes, botou um em cima do outro e colocou um sinalzinho indicativo. Ó, tá dizendo assim. Aqui tem dois A's. Um desses A's é preposição e o outro A é artigo. Tá, eu falei que se a gente entender a definição, a gente entende tudo. O A, artigo é que faz a diferença. Quando que eu uso um A, artigo? Pensa. Pra que serve o A, artigo? A gente viu semana passada. É definir o gênero? Defini gênero. Então, é A menina, A flor, A escultura. Então, eu só posso usar A, artigo diante de palavra feminina. Certo? Porque ele define o gênero feminino. E tem mais um caso. Além de feminino, o que mais? É A menina, A flor. A o quê? A singular. Tá? Explico de novo o conceito. Vamos lá. Alguém muito esperto observou lá. Que o A... Pensa assim. Um dia esse A foi escrito separado. Dois A's. Tá? Um é artigo. Outro é preposição. Mas nós vamos pensar aqui na ideia do artigo. O A, artigo. Então, a pessoa pegou o A e botou um em cima do outro e colocou um sinal de crase. Então, vamos pensar nesse A, artigo. O A, artigo, ele define que a palavra que vem depois dele é uma palavra feminina e singular. Então, palavra feminina e singular. Opa! Então, eu não posso usar como numeral. Eu não posso usar a palavra masculina. Eu não posso usar com verbo. Por quê? Porque essa palavra da frente tem que ser um substantivo feminino. Tá? Pro Azinho com sinal de crase. Quando é A, A-S com crase, aí a palavra da frente tem que ser feminina e plural. Uma palavra masculina e plural é impossível que tenha um A com sinal de crase antes dela. No verbo, também é impossível que tenha um A com sinal de crase antes dela. Tá? Então, o conceito é esse. É uma preposição e um A, artigo. Com o artigo, eu só aceito o substantivo feminino, singular, se for um Azinho só. Agora, se for A, S, A, S, a palavra da frente tem que ser feminina e plural. Tá? Esse é o conceito. Pois bem, conceito internalizado, todo mundo entendeu tudo. Vamos para o macete. O macete é assim, ó. Eu tenho a frase lá. E aí, eu preciso saber se o A vai crase. O que eu faço? Eu troco esse A por A. Mas, para fazer essa troca, eu preciso trocar a palavra da frente do A por uma palavra masculina. Se cabe masculino, cabe A. Então, o A leva a crase. Olha o exemplo. As crianças foram à piscina. Hum, eu não sei se vai sinal de crase ou não. Troca a palavra piscina por uma palavra masculina. Parque, por exemplo. As crianças foram ao parque. Se couber ao, cabe A com crase. É esse o macete. Entenderam o macete? Prof, aprendi esse macete. O quem vai e quem volta serve para alguns verbos, Renata. Continua usando o seu macete. Vai dar certo. Então, olha aqui, gente. Lembra que eu falei que esse A aqui são dois As? É um preposição e um artigo? Olha aqui, ó. O artigo, quando eu troco por uma palavra masculina, entra um O no lugar dele. Então, se cabe um artigo masculino para a palavra masculina, cabe um artigo feminino aqui. Por isso que fica A. Vamos no macete. Com o macete, galera, 90% você consegue acertar. Não, Bruna, não entra crase só quando for singular, não. Tá? Entra crase quando for plural. O que eu estava explicando era o seguinte. Quando eu tenho um A só, sem o S. Tá? Aí, quando você tiver o A com S, você vai trocar por AUS. E quando você tiver o Azinho só sem o S, você troca por AUS. É assim que funciona. Vamos lá, Letícia. Tem mais exemplo aqui, ó. O gerente dirigiu-se à assessora. Pega a palavra da frente. Você não sabe aqui se vai crase ou não. Então, você vai trocar a palavra da frente do A por uma palavra masculina. Eu coloquei assessor, mas poderia ser chefe. Qualquer outra palavra masculina. O gerente dirigiu-se ao assessor. Encaixou ao, vai crase nesse A aqui. Ficou mais claro? Ah, eu gosto do A. Então, vamos testar agora outros aqui, ó. O prefeito considerou a proposta vencedora. O prefeito... Vamos trocar a proposta. Eu sugiro o resultado. Lembrando que é... Por que eu coloquei dois? Observa. Você tem que trocar a palavra que está na frente do A. Uma vencedora, para mim aqui, é adereço. Eu não preciso pensar nele. Eu tenho que pensar na palavra que está na frente do A. Olha lá. O prefeito considerou o resultado. Opa! Aqui é O, não é ao. Se é O, o A vai continuar exatamente como ele está. Não muda nada. Só muda alguma coisa quando for ao. Quando for O, o A não tem crase. Então, vamos para mais um exemplo aqui, ó. O gerente aumentou a quantidade de atendentes. Lembra que a minha preocupação é trocar essa daqui. O gerente aumentou o número de atendentes. Ó, O. Quando encaixa o O, não vai crase. Quando encaixa o Al, vai crase. Certinho, galera? A gente vai ter exercício de crase para vocês praticarem daqui a pouco, tá? Podemos ir em frente? Sim. Então, tá jóia. Aqui, pessoal, eu coloquei dois slides. Para vocês verem as regras. Mas isso aqui, eu não vou me prender agora. Tá? É só para a gente conhecer. Por quê? O macete vai resolver a maior parte dos nossos problemas. Depois que o macete estiver bem claro na nossa cabeça, aí nós vamos nos ater a essas regras que são mais duras, tá? Que tem que memorizar. Então, aqui são os casos onde a crase é obrigatória. E aqui, pessoal, vocês vão resolver com o macete, tá? É bom saber a regra? Até é. Mas o macete resolve muito dos seus casos aqui, tá? Que é 90%. E depois, eu tenho aqui, onde a crase é facultativa. O que é facultativa? Eu posso usar ou não. Aqui tem que ir para a memória mesmo, tá? Então, eu posso usar ou não. Diante de pronome possessivo, minha, sua, ser, minha... Tudo feminino, né? Minha, sua, nossa. Diante de nome de mulher. E diante da preposição até. Então, aqui, eu posso ou não usar. Então, a minha sugestão para vocês é... Grava o macete e grava os casos facultativos. Que você pode escolher se você usa ou não a crase. Assim, você consegue resolver um monte de questões. Tá bom? Professora, o que antes da marca o ata maiúsculo tem que ser daí, se não usar a crase? Como é que é? Ata maior repete. No segundo tópico ali, tá? Ele se refere a Márcia. O A tá maiúsculo. Então, se não usar a frase, esse A tem que ser maiúsculo? Não. É só para chamar a atenção. É minúsculo. Esse aqui é minúsculo. Foi um quadro que eu copiei. Aí, era só para chamar a atenção. Eu consegui mexer nos outros A. Esse aqui eu acabei deixando. Tá? Mas é minúsculo aqui. Bem lembrado. Ali, o problema é de pecinha, tá? Pecinha aqui, ó. Que não conseguiu ver tudo. Mais alguma dúvida, gente? Vamos em frente. Praticando. Olha lá. Falei para vocês que hoje, né? Um monte de exercício. Eu não lembro qual é o concurso aqui. Mais um exercício para a gente, olha lá. Assinale a alternativa em que preenche corretamente as lacunas do texto. Recorreu à irmã. Vamos por pedacinhos. Esse cabe ao irmão. Oi, Thalita? Esse cabe ao irmão. Então, acho que vai com crase. Isso. Faz a troca. Cabe ao irmão. Então, vai crase. Recorreu à irmã e... Espera aí que eu me perdi. E a ela se apegou. E a ele se apegou. Então, não muda. Tá? Como a uma tábua de salvação. Como a um... Não sei, gente. Troca a tábua aí por alguma outra palavra. Madeira. Madeira feminino. Não sei. Machado. Não precisa fazer sentido. Tem que ser palavra masculina. E se apegou como a um machado de salvação. Então, os dois últimos aqui, olha. Permaneceu a. Nem foi pra o, nem foi pra ao. Então, os dois permanecem a. Deu letra e. E, né? Porque o primeiro foi crase. Então, letra e. Vocês viram que... Quando a gente fez a troca... Teve alguns que permaneceram. Igual aqui, ó. Recorreu à irmã e a ela se apegou. Recorreu à irmã e a ele se apegou. Então, quando permanece, é preposição. Tá? A preposição não vai crase. Só a preposição sozinha. Ela é invariada. Então, vê como que o nosso macete dá certo, gente? Encaixou ao, vai crase. O que você não entendeu que é o a ele? É isso? Ah, entendeu. Então, gente, assim, ó. Você faz o macete. Se entra ao, vai crase. Se entra o, não vai crase. Se entra a, não vai crase. Só vai crase pro ao. Qualquer outra coisa, não vai crase. Bem simples. Tá? O que que aconteceu aqui, ó. Recorreu à irmã e a ele, né? Se eu trocar o pronome. Porque esse a que foi aqui, ele é preposição. Ele não é artigo. Então, ele vai continuar do jeito dele. Vai ser sempre a. É invariável. E aí você permanece. Porque a ideia aqui é você escolher se é com crase ou sem crase. Você trocou a ele, a ela por a ele. Encaixou a, não vai crase. A um machado. O a que também não trocou pelo ao, não vai crase. Tá? Só vai crase quando é ao. Pode trocar por qualquer palavra. Qualquer palavra. Qualquer palavra. Às vezes não tem sentido, porque você não acha na hora lá na sua cabeça. Igual eu coloquei machado aqui. Porque eu não sei o masculino de tábua. Tem masculino de tábua? Não deve ter. Tá? Tem algumas palavras que é fácil de achar, outras não são tão fáceis. Pode ser qualquer palavra. Desde que a palavra seja masculina, Débora. Se a palavra for masculina, tá tudo certo. Bom? Professora, qual que é o sinônimo de mas? Sinônimo de mas? Isso. Porém. Ah... Eu tô tentando resolver a próxima, mas eu não tô achando... Eu tô entre duas alternativas, mas eu não tô conseguindo trocar a última parte. Não tô... Realmente, não tô conseguindo. Tá. Então vamos junto. Então vamos junto. A oito, você tá tentando? Vamos lá. Assinale a alternativa correta que preenche as lacunas a seguir. O vereador que reside... Rua Miguel Deodoro. É na rua. Tá, gente? Por que que é na rua? Eu vou explicar. Por conta do verbo residir. Residir. Então, reside. A regência do verbo residir é reside em. Reside em. Então, quando eu coloco reside em. Eu junto esse em mais um A. Que é o da palavra seguinte. Eu tenho um na. Tá? Então, ali é na. Eu coloquei o reside aqui de propósito. Pra vocês lembrarem que reside na. A gente fala sim e fala certo. O vereador reside na rua Miguel Deodoro. Corre o risco de ter seu... É mandado ou mandato, gente? Mandato. Mandato. Caçado. Assim que o processo chegar... As mãos do presidente. Troca mãos por pés. É, eu tentei fazer isso. Ficou meio confuso na minha cabeça. Chegar aos pés do presidente? Aí você tem que fazer a concordância com o plural também. Tá? Chegar aos pés do presidente. Coube o aula, não coube? Então, se coube, vai crase. Resposta qual que deu, gente? Letra D? Vocês estão me falando? Eu acredito. Letra D. Ótimo. Tô marcando aqui que faz o gabarito. Pra quem for ver depois. Então, vamos lá. Vamos pra próxima. Essa questão aqui... Vocês vão... Tem possibilidade de encontrar ela dentro da... Da prova da UF. Tá? Da prova do Enem. Porque ela tem um pouquinho mais de contexto. Vamos lá. Analisando a fala do personagem da Charge. Quem tá falando é o cara com o microfone aqui, né? Assinale a alternativa correta. Vamos ver. Ele tá dizendo assim, ó. Onde pensa que vai, garoto? Pra esse sujeito aqui, né? Não olha as alternativas, não. Pensa lá. Aqui. O verbo é ir. Com o verbo ir. Que é um verbo de movimento. Eu uso onde ou aonde? Aonde. Verbo de movimento. Aonde. Aonde. Mas, olha aqui. Onde que ele tá querendo chegar? Na aposentadoria. É como se a aposentadoria fosse um prédio, não é? Como se fosse um prédio com o nome aposentadoria. Se eu tô falando de um lugar fixo, é onde ou aonde? Onde. Estão vendo a pegadinha? Se não tivesse nada escrito aqui, ó. Nada. Absolutamente nada. Você ia falar assim, ah, ele vai passar pela porta e vai andar, né? É aonde. Aí você ia na incorreta. Certo? A letra é B. Letra? D. D de bola ou D de dado? D de dado. D de dado. Olha lá, vamos ver. A palavra onde, onde foi utilizada, correta. Como em nada está onde deixei. É isso aí, gente? Concordam? Vamos pensar. Esse onde tá certo ou tá errado? Primeira coisa que nós temos que pensar aqui. Lembra que eu falei pra vocês que eu tenho que pensar no contexto, quando eu usar, quando eu tiver o verbo ir? A pessoa tá aqui na frente, por quê? Porque ele tá guardando um prédio. Tá guardando uma porta. Esse lugar aqui. É onde esse povo aqui tá querendo ir, não é? Esse lugar aqui, ele é fixo ou ele é móvel? Fixo. Fixo. Quando é fixo, eu vou pra onde ou eu vou pra aonde? Vou pra onde? Vou pra onde? E agora, José? Como é que eu analiso isso aqui? Eu só tô colocando dúvidas na cabeça de vocês. Porque esse... Agora lascou, né, claro. Essas pessoas, elas estão querendo se movimentar ou elas estão querendo ficar paradas? Elas estão querendo chegar a algum lugar? Não? Sim. Sim. Elas estão querendo se movimentar. Porque, gente, essa questão aqui, já deu pano pra manga, já discutiram um monte. Tá? E eu vou falar pra vocês. Apesar dela tá aqui, ainda tem gente que briga. Tá? Pela resposta. A resposta correta é a letra A. Deixa eu ver se essa aqui que eu marquei a asterisco. É. Mentira. É a letra A. E aí, a análise... Essa questão não é fácil, tá? Essa questão é daquelas de USP, Unicamp. Bem difícil. Bem difícil. Calma, não fica doida, não. Tá? Não fica doida, não. Vai lá pela instrução que eu coloquei no slide. É complexa. É complexa. O que a gente precisa entender... Ficou perdida, Hilary? Peraí, que a gente já se acha junto. Nós vamos voltar lá no slide. Ó, essas pessoas, elas estão... Deixa eu voltar no slide primeiro lá. Pra quem tá... Passei? Ó. Onde? Permanência. Aonde? Movimento. Aí eu coloquei pra vocês que um verbo de movimento é ir. Então eu tenho aqui o aonde pra movimento e o onde... E o onde pra ficar parado, né? Não é isso que a gente viu? Grava o que tá aí. Cola na cabeça. Colou? Volta pra questão. Aqui, gente, o que dá confusão é pensar que isso aqui é um prédio e pensar que as pessoas estão paradas. É isso que dá confusão. Mas vamos lá... Elas só querem enxergar naquele local. Elas só querem enxergar. O que elas vão fazer depois dali é... Tem certo? Uhum. Uhum. Tá? Entendi. Entendi ou não entendi? Entendi. Eu não sei se eu tô errada na minha colocação. Fala. Pra gente... Ah, Lina, esquece a aposentadoria. Mas o aonde... Porque o pensa que vai é no modo de agir. É uma conjugação de um verbo. Então, é onde... Porque o sentido da frase é que não estarei parado. Onde você vai. E não onde você vai ficar. Isso. O ficar aí é tudo. Você percebe, Aline? Então, tá correta a minha interpretação. Uhum. Letícia, eu já te respondo, tá? A letra B. E, gente, essa aqui que eu coloquei pra vocês, essa questão, eu nem esperava, assim, muita coisa certa ou errada por conta da discussão. Tá? Então, lembra que eu falei pra vocês que a gente tem que ver contexto? Eu vou trazer mais questões sobre onde e aonde. Questões mais simples, tá? Porque essa questão, ela é bem... complicada. Ela é bem complicada. Porque você pode pensar no sentido figurado de ser prédio aqui. E você pode pensar no sentido de ser passagem. Eu não me lembro se essa questão chegou a ser anulada ou não. Tá? Essa é do mal, Jéssica. Porque dá muita interpretação. Tá? Mas eu não trouxe isso aqui com a intenção de mandar na cabeça de vocês, não. Eu só quero que vocês pensem que essa... Lembra que eu falei? Quando eu expliquei o onde e aonde, eu falei que isso cai. E cai mesmo. Dá até pra complicar. A Jéssica me perguntou da letra B. Jéssica, não. Desculpa, Letícia. É pra levar como sentido de passagem. Isso. Letra B. Então, vamos lá. A palavra onde foi utilizada correta. Não, não foi. Como em... Não sei onde passarei as férias. Não sei onde passarei as férias, né? A gente já sabe que essa metadinha aqui tá errada, tá, Letícia? Mas vamos pensar nesse... Não sei onde passarei as férias. O onde é sentido de lugar parado, não é? É sentido de lugar parado. Então, aqui, na nossa charge, eles estão pensando em movimento, que eles vão passar pra lá. Por isso que não dá certo a letra B. Porque onde passarei as férias? Por exemplo, onde você vai passar as férias? Ah, eu vou na praia, eu vou pra praia, eu vou pra um hotel, eu vou pra um resort. Pensa num lugar parado. Ou pensa na cidade. Ah, eu vou pra Curitiba, eu vou pra Brasília, eu vou pro Rio de Janeiro. A cidade tá lá parada. Tá? Você é que vai. Então, aqui tá dizendo que esse onde aqui, tá sendo empregado no mesmo sentido desse aqui. Não. Não tá sendo empregado nesse mesmo sentido. Tá? Porque aqui, eles vão passar, eles vão estar em movimento. E esse onde aqui é paradinho. Tá. Isso, 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 isso. Não, a gente vê que a primeira parte tá completamente errada, né? Mas a gente tem que pensar nas duas juntas, Letícia. Então, tá correto porque tá nesse mesmo sentido? Não. Não tá correto porque tá no mesmo sentido. Tá, eu prometo que eu trago algumas questões que a gente consiga, assim, devagar menos e acertar mais. Tá bom? Vamos em frente, gente. Vamos lá, ó. A 10. Assinale a alternativa em que pluralizando-se a frase, as palavras destacadas permanecem invariáveis. Então, se eu passar para o plural, a palavra continua como está. Este é o meio mais exato para você resolver o problema. Estude só. Estes são os meios mais exatos para você resolver o problema. Estude só. Então, meio vai para o plural. Meia palavra, meio tom. Índice de sua sensatez. Meias palavras, meio tom. Meios tons. Opa! Meias palavras, meios tons. Índice de sensatez. Porque esse meio é de metade. Estava só... Estava só naquela ocasião. Acreditei, pois, em sua meia promessa. Estava só naquela ocasião. Acreditei, pois, em suas meias promessas. Só estudei o elementar, o que me deixa meio apreensivo. Só estudamos o elementar, o que nos deixa meio apreensivos. Então, a resposta é a letra D. Vamos só checar aí. Passei muito... Passei muito inverno só. Passamos muitos invernos a sós. Letra B. Isso, Bruna, certo? Lugar parado. Prédio, cidade, ponte. Pessoal, beleza? A 10 é só passar para o plural, né? E ver o que que invaria. Pessoal, vamos complicar a 10? E se perguntasse para vocês qual das alternativas tem apenas advérbios, como vocês fariam? Ah, para. Vamos, nós estamos aqui para estudar. Quanto coisa mais difícil a gente souber, melhor. Alguma ideia? Se perguntasse assim, qual das alternativas tem apenas advérbios? É, advérbio não é invariável? É. E aí, Ana Carla? Advérbio é invariável. Como que eu faria a questão? A resposta da 10 foi letra... Eu me perdi. D? D. A resposta correta foi letra D. A letra A tem, não tem. Tem, não tem o que, Felipe? Advérbio? Gente, vamos na onda da Ana Carla. Advérbio é classe de palavra invariável. Então, ela não vai para o plural. Seria a mesma resposta. Seria a letra D. Porque a única alternativa em que as palavras destacadas não foram para o plural foi a letra D. E advérbio é invariável. Portanto, ele não vai para o plural. Na letra D só tem advérbio. Nas outras, todas, tem adjetivos. Esse jeito que eu perguntei para vocês, é o mesmo enunciado. É igualzinho. Só mudou o jeito de perguntar. Então, não lascou tanto. Entenderam? Eu não entendi, não. Não? Então, vamos lá. Vamos ver o enunciado aqui. A sinalha alternativa em que, pluralizando-se a frase, as palavras destacadas permanecem invariáveis. Aí, como que eu fiz, Tamara? Eu passei todas as frases para o plural, para saber qual que as palavras em negrito não mudam. Não foi isso? Foi isso que a gente fez? Para resolver do jeito que está lá? Sim. Sim. Então, vamos pensar se o enunciado fosse diferente. Se o enunciado fosse assim, ó. A sinalha alternativa em que contém apenas advérbios. Eu faria igualzinho eu fiz. Eu passaria todas as frases para o plural. Por quê? Porque advérbio é uma classe de palavra invariável. Ela não varia. Ela não vai para o plural. Ela não vai para o feminino. Então, eu vou falar para você que a classe de palavra aí é invariável. Ou que ela é advérbio, eu estou falando a mesma coisa com palavras diferentes. Ah, tá. Agora eu começo agora. Entendeu? Então, eu poderia fazer a mesma coisa. O mesmo procedimento. Igualzinho. Tá? É só um jeito complicado. Mas vocês tirariam de letra da mesma forma. Porque você vai pensar assim, bom. Adverbio invariável. Se o advérbio é invariável, ele não vai para o plural. Opa, então eu vou passar todo mundo para o plural. Quem ficar no singular é advérbio. Porque o advérbio ele não vai para o plural. Assim que funciona. Bele? Bele. Então, tá bom. Alguma dúvida, gente, nessa? Não? Então, se ninguém falou nada, eu vou continuar. E a questão 11? É, peraí. É isso que eu estou vendo. Sumiu alguma coisa aqui. É que eu estou anotando as respostas aqui, do lado. E eu vi que está faltando alguma coisa. Então, vamos lá. 11. Não foi justo ou justa, apesar da suspensão? Justo. Apesar da suspensão. Ela é justa ou justou? Justo ou justa. Justa. Por quê? Porque eu tenho A pesada. Substantivo, gente. Substantivo é variável. Tá? Substantivo é variável. E justo e justa aqui é adjetivo. Então, ele acompanha. Então, não foi justa, apesar da suspensão. Faz de conta que você está lá na prova. Se é justa, você elimina A, você elimina D e você elimina E. Continua. Por que você foi o que menas ou menos falhas cometeu? Menos. Menos. Lembra que menas não existe. Podiam ter pensado em outras penalidades, mas? Cabíveis. Cabíveis. Muito bem. Faz de conta que você não sabe o justo e justas. Tá? Então, faz de trás pra frente. Cabíveis tem aqui, cabíveis tem aqui, cabíveis tem aqui. Aí, eu tenho menos aqui no meio. Você ia cair aqui, ó. Justa, menos e cabíveis. Se você não conseguisse fazer na ordem do começo pro fim, faz do fim pro começo. Que aí acha a resposta. Resposta letra C. Tá? Lembra que menos não existe. Tá? Podemos ir pra frente? Sim. Sim. Doze agora. Doze, né? Considerando a concordância nominal. Ah, professor, a gente não viu ainda. Mas vamos fazer. Concordância nominal. Assinale a frase correta. Ela mesmo confirmou a realização do encontro. Tá certo ou tá errado? Errado. Deveria ser a mesma. Ela mesma. Lembra que nossa regra gramatical, às vezes, ela é meio machista, né? Não importa. Então, ela mesma. Precisa concordar. Foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra. Seria muito criticada, porque tá falando da obra. E a reedição da obra, né? A reedição da obra. Então, o que que foi muito criticado? Criticado ou criticada? Se você pensar assim, o que foi muito criticado? Cadê uma palavra masculina aqui? Reedição é feminina. A obra é feminina. Então, o que só pode ser? Criticada. Ela ficou meia preocupada com a notícia. Meia, gente. Só do lado esquerdo. Do lado direito, não. É metade. Dá pra estar meia? Máscara de teatro, não sei. Isso, máscara de teatro. Ela ficou só da cintura pra cima, preocupada. Da cintura pra baixo, ela ficou de boa. Não dá, né? Tem que ser meio. Muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. Certo ou errado? Enzo, acho que tá certo. Olha lá. Quem falou foi no feminino, né? Emocionada. Então, obrigada. Beleza. Letra D. O narrador é um homem, certo? O narrador é um homem. Muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. Mas aí, quem que falou muito obrigada? Pessoa feminina. É emocionada. É uma... E às vezes a gente nem precisa pensar que é uma pessoa feminina. Pessoa emocionada obrigada. Tá essa concordância. Faz sentido. Faz sentido. Anexo remete-lhes nossas últimas fotografias. O que vocês acham dessa? A gente já sabe que tá errado, que nós já achamos certo. Mas como é que... Então, seria anexas ou anexa? Anexas. Nossas últimas fotografias. Isso aí. Faz a concordância aqui, né? Em plura. Opa, cadê minha setinha? Poderia ser em anexo também, não? Sim. É. Você tem que mudar daí, né? Mais uma coisa pra mudar. A gente sabe que do jeito que tá ali não tá bom. Em anexo. Aí tira a vírgula. Remeto-lhes nossas últimas fotografias. Alfie. Oi. Na letra B, o pelos jornais não deveria estar entre vírgulas? Foi muito criticado. Pelos jornais da rede. Olha, ele poderia estar entre vírgula ou não. Depende do sentido que você quer dar. Se você quer dar ênfase e restringir, você põe vírgula. Se você quer só explicar, você tira a vírgula. Hum, obrigada. Entendeu? O restritivo com vírgulas. O explicativo sem vírgulas. Ah, tá. Entendi. Entendi. Eu lembrei disso agora. Hum. Podemos ir pra 13? É 13. Vamos lá. A professora tem pergunta no chat. Não poderia ser anexo, repetendo ali nossas últimas fotos? Anexo, remeto-lhes nossas últimas fotos. O que que mudaria? Não, porque... O que que vai anexo? Pensa assim, ó. Hillary. O que que vai anexo? Nossas últimas fotos. Então, se fosse assim, ó. Últimas fotos anexas. Aí, beleza. Mas tem o nossas. Então, toda vez que você tiver um especificador, que vai ser um artigo ou um pronome, aí você vai fazer a concordância. Nossas fotos anexas. Ou fotos anexas. Anexas, desculpa. Tá? Remeto-lhe. Deixa eu ver se tá na minha... Ó, pra semana que vem já tá na minha lista aqui, ó. Gente, eu tenho uma lista. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. De coisas que eu tenho que mostrar pra vocês nas próximas semanas. Tá? Então, tem anexo e anexas. A gente conversa um pouquinho mais sobre elas. Sobre essas coisas. E tem outra coisa que nós precisamos conversar semana que vem, que são os termos. É preciso, é necessário, é bom, é proibido. Também tem uma concordância... Eu não vou dar uma aula exatamente de concordância nominal. Mas eu vou trazer nos exemplos que caem no vestibular. Porque se eu for dar uma aula de concordância nominal, a gente ia precisar de duas ou três aulas. E a nossa aula tem quase duas horas. É muita coisa. Então, eu vou pegar as questões do jeito que caem no vestibular e vou lançar pra vocês. Bom? Aí, se vocês quiserem alguma coisa, uma explicação maior, vocês me avisem. Mas guarda o anexo aí, Hilary. Semana que vem a gente conversa sobre ele. Continuando. Treze. Assinale a alternativa em que meio funciona como advérbio. Fala pra mim como é que você sabe em que meio funciona como advérbio. Porque é invariável? Ai, que... Bruno. Bruno, ó. Isso aí é invariável. E significa... Mais ou menos. As duas coisas, ó. Fica no meio... Fica no meio do quadro. Do quarto. Eu vou ouvir sua resposta. Quero meio quilo. Está meio triste. Achei o meio de te encontrar. Qual que é a resposta? Que é advérbio. Que significa mais ou menos e que não vai pro plural. Letra C. Letra C. 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 Isso. Do meio triste, né? Fica no meio do quarto. No meio do quarto, dá a ideia de metade. Tá? Metade é variável. Quero meio quilo. O que é esse meio quilo, gente? Numeral fracionário. Tá? Meio, um terço, um quarto. Numeral fracionário. Está meio triste. Aí sim, ó. Ela está meio triste. Eles estão meio tristes. Nós estamos meio tristes. Não muda. É invariável, como a Bruna falou. Achei o meio de encontrar-te. Esse meio, ele é sinônimo de jeito. Ele é substantivo, tá? Então, resposta letra C. Muito bom. Professora, daria para eu trocar esse meio por um pouco? Daria. Que continuaria, mesma coisa. Um pouco triste. Aparentemente triste. Para saber identificar. Se você conseguir colocar qualquer palavra que termina com mente. Também te dá um indicativo que é adverbo. Porque a maior parte dos adverbos termina com mente. Aparentemente. Saudosamente. Atualmente. Antigamente. Tá? Se você conseguir encaixar qualquer uma dessas palavras que termina com mente. Também é uma sexta interessante. Vamos para a 14. A alternativa que contém a concordância correta. Oi? A primeira já tá errada. É. Cada vez menos adolescente. Ah, as menas é bravo, né? Estão engravidando. Então, cai fora um. Se cai fora um, a gente não vai marcar nem A nem AB. Pediu meio copo de leite para tomar. Tá certo? Metade. Metade. A placa alertava para a entrada proibida. Tá certo. Tá certo. Gente, proibido e proibida é assim, ó. Se eu tenho um determinante que vai ser um artigo, aqui no caso, é A entrada proibida. Se eu não tenho A, é entrada proibida. Para A. Para 1. Não, tá certo aqui. Deixa o proibido para semana que vem. A placa alertava para A entrada proibida. Então, é A entrada proibida. Tem que fazer a concordância. Dois e três, né? Letra A. Letra A. Então, galera, a gente acabou nossos exercícios de hoje, tá? Eu vou passar mais algumas coisas para vocês. E vou tentar, na semana que vem, trazer mais exercícios com texto. Hoje a gente viu os exercícios. É, Andressa. É bem nesse caminho aí, tá? Ou ele está proibido de entrar. Só que eu vou deixar para explicar semana que vem. Me perdi. Então, a gente acabou esses exercícios. E percebam assim, Enem não cobre esse tipo de exercício. Tá? Que é praticamente só gramática. Então, para a próxima semana, eu vou tentar trazer mais exercícios contextualizados. Mas a cada aula, eu vou tentar trazer mais exercícios do que gramática. Porque primeiro que eu percebi que vocês gostaram mais. Né? Dorme menos, fica menos cansado. Segundo, que a gente vai treinando como carne vestibular. Pessoal, se vocês não treinarem exercício, vai ser muito difícil de passar. Assim, de todo o meu coração eu estou falando isso. Tá? Precisa ter exercício. A aula da semana passada, ela foi necessária. Não tinha outra forma. Porque se a gente não tivesse discutido sobre as classes gramaticais, como que eu ia explicar tanta coisa que eu expliquei para vocês hoje? Quando eu expliquei crase, por exemplo. Eu precisava que vocês lembrassem o que era artigo, o que era preposição. E aí, a gente precisou daquela aula da semana passada. Tá? Então, exercício é muito importante. E aí, quando vocês estiverem em casa, final de semana, de madrugada, né? E tiver exercício que vocês tenham dúvida e vocês queiram trazer, às vezes eu não consigo responder na hora. Tá? Porque eu fico assim, chat, ver os slides, os negócios que eu tenho que anotar aqui do meu lado. E perco um pouco o foco. Mas se tiver exercício que vocês tenham dúvida de língua portuguesa, você até viu o gabarito lá. Mas não concorda, igual vocês fizeram hoje, eu gostei muito. Por que que não é a B? O que que tem de errado naquela outra? Tragam pra cá. Tá? Vai ajudar os colegas. Vai me ajudar também a ter mais exercícios na aula. Tá bom? Então, exercício é muito bom. Pratique o máximo que vocês puderem. Então, vamos terminar essa aula aqui. Atendendo a pedidos. Eu anotei aqui, né? No meu quase... Eu anoto igual o Faustão, só eu pra entender. No meu super organizado slide, alguém me pediu a classificação de substantivo. Com exemplos. Eu não lembro quem foi, tá? Mas eu trouxe aqui e vai ficar nos slides pra vocês. E aí, também pra não ficar só isso, eu trouxe algumas regras de plural de substantivo. Gente, inconscientemente vocês já sabem aquilo ali, tá? É só pra vocês terem as regras, ó. Gás, gases, juiz, juízes e assim por diante. Agora, essa daqui, da classificação de substantivos... Tá, eu vou colocar de novo, Thalia. Depois que eu terminar a aula, eu mando no grupo de WhatsApp lá. Eu não sei qual grupo, eu tô no grupo 2, eu acho. Mas depois dá uma conferidinha no site, às vezes tá lá, tá? O que eu não compartilhei pra quem fez até agora foi os slides de inglês. Eu achei que ficou muito confuso pra eu passar pra vocês. Então, eu tô tentando fazer um resumo, tá? Tem paciência aí. De inglês já chega. Mas aqui, ó. Voltando a falar de substantivo. Pessoal, essa classificação de substantivo... Ela... Não é que ela não é importante. Ela é. Só que ninguém vai cobrar de vocês no vestibular com tanta coisa pra cobrar. Esta classificação. O que vai cair no vestibular, e a gente vai ver logo, se não semana que vem, na próxima, eu acho que na próxima ainda, vai ser a respeito de concordância nominal com substantivo. Quando eu tenho assim, ó, um substantivo mais um adjetivo, se o adjetivo tá antes, se o adjetivo tá depois, se são vários adjetivos pra um substantivo, se é um substantivo pra vários adjetivos, então, isso é muito importante. Então, essa classificação que eu tô mostrando pra vocês, é bacana de saber pra quando, sei lá, um dia você precisasse fazer, ah, eu já ouvi falar. Mas a concordância é mais importante e saber os plurais, tá? É mais importante. Olha que legal a indicação da Renata, ó. Gostaria de indicar um site que usa pra baixar listas. Projeto Medicina. Tem lista de todas as disciplinas e é bem organizadinho. Bacana. Ó, falando em site, tem um site que tira dúvida de língua portuguesa rapidinho, assim, que tem exemplos, que é o Toda Matéria. Ele é bem sério, né? Assim, a gente tem que tomar cuidado pra não ter indicação ruim, né? Então, o Toda Matéria, por exemplo, você tá com dúvida ali no onde, no aonde. No afim junto, afim separado. Entra lá no Toda Matéria que você vai ter umas explicações bem, bem simples. Mas, exemplos bem simples. Lógico, não vai ser muito aprofundado, mas já ajuda muito. E se vocês querem assistir mais coisas pro YouTube, além das aulas aqui, o professor Oslen é... Oslen, será que eu falei certo o nome dele? Acho que eu falei. Ele... Eu não ganho nada com as aulas dele. Noslen. Obrigada, Gabriel. Ele é nota mil. Ele é fantástico. E eu não me incomodo nem um pouco de vocês trazerem mais exemplos de bons professores, bons sites. Porque eu sei que o nosso tempo aqui é limitado, eu não vou dar conta de tudo. E essas aulas extra ajudam muito. Muito a ter bastante conteúdo, tá? E quando vocês forem... Ai, Cláudia, que chique você conheceu ele. Que orgulho. Eu acho ele o máximo, gente. Ele deve ser, assim, mega, hiper, power, hiperativo. Porque ele não para, né? Mas é bacana vocês trazerem essas influências, essas coisas que vocês assistem. Porque aqui a gente não vai dar conta de ver todo o conteúdo em detalhe. Tem muita aula boa voltada pro ensino médio. E a gente tem que ver todo o conteúdo. Então, todo, todo, todo a gente não dá conta. Então, assistam essas aulas. Reforcem. Ah, eu vi lá as classes gramaticais, mas ainda tenho dúvida o que é uma classe gramatical invariável. Põe lá no YouTube. Vai no Toda Matéria. Vai no Noslen. Tem algumas outras indicações boas, mas a de hoje são essas. Estuda um pouquinho mais. Aprofunda um pouquinho mais. E faz exercício, gente. Nem que fosse exercício que não cai no vestibular. Mas que foi exercício de fixação. Isso te ajuda muito. E quando a gente estuda língua portuguesa, pelo menos eu tô com esse pensamento. Eu não tô pensando só em ajudar vocês com a prova de língua portuguesa. Mas também com a escrita. Porque a pessoa que vai vir ajudar vocês com redação, ela não vai dar conta de passar tudo. É muita coisa. As concordâncias fazer certinho. A pontuação fazer certinho. Agora a gente já sabe que não existe menos. Nós nunca vamos usar menos dentro de uma redação. Quando eu estiver falando da localização de algum lugar, eu vou tentar usar o aonde e não o onde, que é movimento. Então, essas pequenas coisas, às vezes a gente não acha dentro da questão de língua portuguesa. Mas a gente acha, a gente usa isso dentro da nossa redação. Enquanto menos erro de ortografia, menos esse tipo de erro que vocês tiverem, mais pontos, né? Deixa eu ver se eu coloquei mais algum lembrete. Opa, não é esse, é esse. Bom. Então, olha lá. Valeu vocês estarem aqui, muito obrigada. Eu sei que eu sou meio rebelde com o horário, né? Não consigo chegar até as 10h40, gente, minha voz não aguenta. Mas estamos aí. O que vocês precisarem, que tiverem dúvidas, é só perguntar. Daqui a pouquinho os slides estão disponíveis. Eu prometo que eu coloco mais exercícios na próxima aula, pra gente chegar pelo menos até 10h30, tá bom? Tenha uma boa noite, tenha um bom descanso. E pra quem faz inglês, nos vemos amanhã, tá bom? Espero você. Professora, falando em inglês, você mandou os slides da última aula? Não mandei, Tamara. Eu não gostei da organização que eu coloquei. Achei que ficou confuso. Eu tô tentando fazer um resumão, tá? Se eu conseguir fazer o resumão até amanhã, eu mando amanhã. Senão, semana que vem, daí eu mando de duas aulas seguidas. De amanhã, eu aguento. Obrigada pela aula, boa noite. Boa noite, obrigada por ter participado, gente. Até amanhã, professora. Até amanhã, tchau, tchau. Boa noite, bom descanso. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.